E aí pessoal, só na boa? Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir perdão pra vocês pela ausência de vídeos aqui no canal, tá? Eu queria dizer que eu sinto falta de estar postando conteúdo mais seguido aqui, mas eu acabo esbarrando no conteúdo, no que postar e no tempo, tá? A gente tá trabalhando bastante aqui ultimamente e acaba que não sobra tempo pra fazer um conteúdo de qualidade, né? Porque dá um certo trabalho, a gente tá gravando vídeo aí, editando, renderizando, postando no canal, tá? Mas hoje é meu aniversário e eu achei que seria interessante eu vir aqui, trocar essa ideia com vocês aqui, vai ter um papo com vocês, pelo fato de ser meu aniversário. E então é um dia que eu tô aproveitando, que eu tô de folga, né? E eu achei legal tá fazendo esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês um momento que eu tive nesse final de semana em que a gente foi no baile aí dos amigos do Grupo Rodeio, tá? Queria até mandar um abraço pro meu amigo Guilherme, que me convidou pra dar uma palhinha lá no baile, um abraço pro Regis, pro Wagner, todo o pessoal do Grupo Rodeio aí dizer que a gente tem uma admiração muito grande por vocês e agradecer do fundo do coração mesmo o convite e a amizade, tá certo, pessoal? Então eu tenho alguns abraços registrados aqui, eu tô com muita coisa pra ler lá, então se alguém de vocês solicitou um pedido de abraço aí eu não vou tá mandando agora, é porque eu ainda não tive tempo de abrir o meu YouTube e ler, tá? Mas eu vou mandar pros que estão aqui e os demais no próximo vídeo eu vou tá registrando. Lembrando que no finalzinho do vídeo eu vou deixar a palhinha que eu fiz aí com a gurizada do Rodeio lá, tentei acompanhar os guris, tá certo? Então aqui eu quero deixar um abração pro meu amigo Augusto Souza, Mário Neto, Daniel Ferreira, Lucas Campos, Yuri Machado, Vini Melegari, Miquel Asbez e a banda CH7, Daniel Procop, Jamerson Caer e Emerson Meyerhofer, acredito que seja assim que se lê. Então, pessoal, um abração pra todos vocês, obrigado pela presença, obrigado pela participação aqui no canal, a participação de vocês é muito importante aqui pra mim, porque é vocês que fazem esse canal tá crescendo da forma que tá mesmo com pouco vídeo, então eu sou muito grato a todos vocês e é isso aí, um abração a todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Fica aí com a palhinha do Grupo Rodeio, valeu! Fica aí com a palhinha do Grupo Rodeio, valeu! Fica aí com a palhinha do Grupo Rodeio, valeu! Fica aí com a palhinha do Grupo Rodeio, valeu! Amém. 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 Amém.